A noite, a noite, a noite. Aí o amor, vamos lá, vamos lá. Aleluia! 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 Tu wakitenda maari manguwa na ihangi. Ufaro wangu kubapa njimbo ino kanu wake li tanga panabu. Amin. Panjimbo. Asuwaru anda maari akasike utanga. Amin. Uwakitenda maari ne ama zangu momunda. E choka utaka zana makore akawanda. Iwongo uchitoru kubapa wae pa. Uwakitenda maari. Uwakitenda maari. Uwakitenda maari. Uwakitenda maari. Obrigado. 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 Embrose 9, verso 9, verso 12. Masi angapinda mungungo, chene pende, leropa wakichairo, aka tiwani laluziki Nuroo, singapeli. Masita, mawariwekuli ingawa lalupafatzi, soko raho, yungo kumbiro kutibishof wana mate, nisandapariza. Lainwa, nisandapariza nisandapariza. Anjuanza mmakorata, unoro. Ananguweja, wajumunwa, wajumunwa, wajumazaja, 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 wajumazaja. Wajumusakure, apatiaan za wajumazaja. Wajumazaja, wajumabawa wajum nazagawa wajumazaja. Wajumazaja, 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 �ote. Wajumazaja, wajunga, wajumaa, wajumazaja, wajumasaja, wajumazaja. Mairamazaja, wajumazaja hawa, na mailuwa, iパ guerreattie ja jereza. Kenapa fanacho, mie qote di ujof לה marol頭 dungu wajumazaja. inwaira wajumazuriza, juspozama, mikoto mina egupiro, juoya ujkure hata, ma to곳, inwairaщaha, uja desi is na tusan. O que você achou? Você pode ir para a casa e ir para a casa? Não, não. A gente não vai estar na casa. Mas os pais têm que ir para o meu tempo. Os pais têm que ir para o meu tempo. Mas agora, vamos lá, vamos lá. O que vocês acham que estão aqui? Não, não. Não, não, não. Eles vão deixar de cuidar da vida. Eles vão ajudar a cuidar da vida. Amém. So, you know, this is his altar. This is where he ministers. The grace that operates here is not my grace, it is his grace. So always ask the owner of the book to pray for you before he prays. Before you preach or before you act or before you perform. I am going to ask the bishop to ask you to ask your question. Lord, you will live in the churchりました! I have walked right here amazing ñ see what the Church, the Holy Spirit to come out with you. I am His great worker. He is the one who is the one who is being told and inspired me, I am also RIGHT the! Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?